Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho. Nesse vídeo, temos aqui o seguinte sistema de equações, certo? E temos aqui que encontrar o valor de x. E aí? Aqui temos as alternativas. Será que é zero, um ou o dobro de y ou o triplo de y? Qual o valor de x? Hum, será que está na cara aí, ó? Só de ver. Já dá para dizer qual o valor de x está estampado na cara. Hum, se está estampado aqui, ó, o valor de x, rapidinho aqui para você, deixa aqui nos comentários. Quero saber se você é o bambambam da matemática. Ah, e aí? Então, é isso aí, ó. Eu vou resolver aqui, ó, encontrar o valor de x. Mas antes, peço para você, ó, deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixe o like aí, ó. Agora, vem comigo. Vamos lá. Vamos encontrar o valor de x aqui. Percebe o seguinte. Vamos, aqui, ó, para ser rápido, vamos resolver pelo método da adição. Isso, ó. Vamos somar aqui, ó, essas equações. Vamos somar. Está ok, ó? Somando aqui, ó. Já que aqui, ó, temos termos opostos. Perceba que aqui, ó, temos mais y nessa equação. E aqui temos menos y. Certo? Aqui, ó, fica fácil, ó. Fica x mais x, 2x. E aqui, ó, y mais o menos y, mais com menos dá menos, né? Então, fica y menos y, zero. Então, a soma desses dois termos dá igual a zero. Então, aqui fica, ó, igual a 20 mais 10, 30. Chegamos aqui, ó, uma equação apenas com o x, certo? Dessa forma, vamos encontrar o valor de x aqui. Fácil, fácil. x é igual a 30. Esse 2 que está multiplicando x aqui, ó, passo dividindo. x é igual a 30 dividido por 2, 15. Encontramos o valor de x. É 15. Olha só, vamos aqui nas opções. Ah, não tenho 15. A é igual a zero. B é 1. Então, já vamos eliminar aqui, ó. Já não é nem A e nem o B. Nem a alternativa B. Pode ser aqui a alternativa C ou a opção D. Vamos lá. Para isso, temos que encontrar o valor de y também. Vamos lá. Para encontrarmos o valor de y, basta aqui, ó, escolher uma das equações aqui em cima. Podemos escolher a primeira equação. Basta substituir o valor de x aqui, ó. Encontramos que é igual a 15. Então, substituindo aqui, ó, vai ficar 15 mais y igual a 20. y é igual a 20. O 15 aqui, ó, está positivo. Passo para cá, negativo. y igual a 20 menos 15, 5. Encontramos o valor de y e podemos perceber que x, que é 15, é o triplo de y, que é igual a 5. Por quê? Porque 3 vezes 5 igual a 15. Então, x é o triplo de y. Podemos marcar o item D. Beleza? Compreendido aí? Se você compreendeu, deixa aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.